A BINSOADA VAQUEIRO SABURES BINSOADA VAQUEIRO SABURES É a melhor abraçada que um cozinheiro pode ter. Não é preciso entender o Sr. Miguel para perceber que a nova Vaqueiro Aves com alho, limão e tomilho é o truque para o melhor período de Natal. Descubra a receita em vaqueiro.pt Boa noite. Uma consoada sob temporal. O Instituto de Meteorologia colocou 13 distritos do norte e centro sob aviso laranja, o segundo mais grave de uma escala de 4 devido à forte chuva e aos ventos que podem atingir os 100 km por hora e ainda queda de neve acima dos 1500 metros. O Instituto do Mar e da Atmosfera avisou que as ondas podem atingir os 7 metros até quinta-feira. Outros 5 distritos estão sob aviso amarelo. Uma ponte quase invisível. Um vento que assustou quem queria chegar à margem sul. O carro é pequeno e então eu fui para entrar na ponte e mais vi que o vento era muito complicado. Eu resolvi ver aqui para... Acha que é mais seguro aqui pelo barco? Com o meu carro que eu sinto-me mais seguro aqui hoje. O agravamento do estado do tempo começou a sentir-se na capital depois da hora de almoço. Várias árvores caídas, estruturas que não resistiram à força do vento, um regresso a casa na véspera de Natal condicionado pelo mau tempo. Ai, Jesus! E termina assim o telejornal. Se por circunstâncias da vida estiver só nesta noite de família, deixe-nos ser a sua família. Boa noite. Feliz Natal.